Empréstimo pessoal da Geru, vale a pena? Tá querendo um empréstimo rápido, fácil? O site do Geru é um site muito bom, que tá liberando empréstimo, tá bom? A aprovação é rápida e tem muitos detalhes importantes nesse site. Será que vale a pena tentar fazer empréstimo? A taxa de juros, será que são alta? Tudo isso eu vou mostrar pra você nesse vídeo, vou mostrar como tá contratando esse empréstimo, tá bom? Vale ressaltar que sempre vai ter financeira aqui na internet que vai aprovar pra um tipo de perfil e vai aprovar pra outro tipo de perfil. Não adianta você querer ser aprovado de cara nessa financeira ou em outras, porque pode ser que essa financeira não consegue liberar pra você, mas outras conseguem. E também não é eu que aprovo empréstimo, tá bom? Então, se você não conseguir aprovação nesse site aqui, é porque o perfil seu não se adequou no perfil aqui da Geru. E se você conseguir, é porque o seu perfil é de acordo com eles, tá bom? Empréstimo, crédito pessoal, é bem relativo conseguir, porque é o seguinte, as empresas financeiras e bancos, eles geralmente querem emprestar para as pessoas que não precisam de empréstimo. Olha que loucura! Tenho certeza que você que já tá assistindo esse vídeo aqui, alguma vez na sua vida apareceu crédito pessoal pra você e você não quis pegar. Não aconteceu? Comente aqui embaixo se apareceu algum crédito pra você já. E é assim que funciona. Aparece crédito pra você, você não quer pegar e na hora que você precisa de crédito, o crédito não tá disponível. Agora eu vou falar pra você por que isso acontece. O sistema de banco de financeira, o que eles usam? Consultas e movimentações no CPF. E isso é um critério que eles usam muito. O que acontece? Se você tem muita consulta no seu CPF, como que essas consultas? Você vai tentando empréstimo numa financeira, não dá certo. Vai lá e tenta em outra. Vai em outro site e tenta. Se você tentar em vários sites e não der certo, o Squirtle vai acusar que tem várias consultas no seu CPF. E tendo várias consultas, não vai liberar empréstimo. Sabe por que não libera empréstimo? Porque os bancos que vão emprestar, as financeiras, vai ver que tem consulta no seu nome. Porém, eles não conseguem ver que você não pegou empréstimo. Pra eles, você já pegou empréstimo em outros bancos. O que eles pensam? Você já pegou empréstimo em tanto banco, como é que você vai ter dinheiro pra pagar todos esses empréstimos? Por isso que bloqueia o sistema, tá bom? Então, o que eu falo pra você, o que eu costumo falar aqui no canal? Geralmente, quando você tentar simular algum empréstimo, pegar algum empréstimo, alguma coisa, evita de ficar fazendo várias consultas. Evita de tentar em vários lugares. Tenta uma, duas, três vezes no máximo durante o mês. Porque se tiver bastante consulta no seu nome, você tem que esperar 30 dias pra tentar realizar novamente tentativa de empréstimo. Então, tem que esperar 30 dias pra solicitar novamente o empréstimo, tá bom? Pessoal, eu sou o Moisés Elisa, esse canal aqui é o Moisés Elias Pro. Se você gosta de ações de empréstimo, cartão de crédito, é muito importante você se inscrever aqui no canal, tá bom? Não custa nada, a inscrição aqui é grátis, tá bom? E você se inscrevendo, você vai receber conteúdo nosso diariamente, e é conteúdo de qualidade, tá bom? E se você gostar desse vídeo, já deixa o like teu, tá bom? E vambora aqui, vou começar falando aqui do Geru, como eu já disse. Uma informação muito legal que tem aqui em cima, ó. Atenção, não solicitamos pagamentos antecipados e não trabalhamos com intermediadores. Então, a Geru, ela não solicita pagamentos antecipados, tá bom? Na verdade, ela não solicita porque não pode. Nenhuma financeira, nenhum banco pode cobrar os seus clientes antes de emprestar o dinheiro. O Banco Central tem normas, e a norma do Banco Central é clara. Quem é financeira, quem é banco, não pode emprestar e pedir valores antecipados. Sabe por quê? Porque como é que a pessoa que tá precisando de um empréstimo vai ter dinheiro pra pagar a parcela antecipada? Isso é uma coisa que os golpistas usam, tá bom? O que os golpistas fazem? Eles falam assim, ó. Tá liberado um empréstimo pra você de mil reais. Porém, pra você conseguir um empréstimo de mil reais, precisa de um valor de seguro de cem reais pro dinheiro cair na sua conta. Você precisando dos mil reais, na inocência vai lá e deposita os cem reais pro golpista. E nunca mais você vê seu dinheiro. Então, é muito importante, se alguém pedir valores antecipados pra você, já bloqueia essa pessoa, tá bom? Exclui ela das suas redes sociais, se você tiver. Deixa aqui embaixo nos comentários, se alguém já pediu valores antecipados pra você, tá bom? Se alguém já pediu, é provavelmente um golpista. E se você já caiu em algum golpe também, comente aqui, porque o seu comentário é fundamental pros outras pessoas que assistirem esse vídeo, ver o seu comentário e não cometer o mesmo erro de cair em golpes assim, tá bom? Vamos acabar com esses golpistas que tá aí pegando dinheiro de muitas pessoas. Gente, voltando aqui pro site, ó. Aqui, ó. É empréstimo pessoal, tá bom? Qual que é a vantagem? Você vai selecionar o valor que você quer, ó. De quanto você precisa. O valor mínimo que tem como selecionar aqui é mil reais. E você vai aumentando aqui, que nem eu tô aumentando, ó. E vai até 50 mil reais. Olha que legal. E por aqui você consegue parcelar, se eu não me engano, é até 36 vezes. Deixa eu ver. Isso mesmo, ó. 50 mil reais tem 36 vezes. Olha que bacana. E qual o objetivo do empréstimo? Presta atenção aqui comigo. É aqui você vai colocar o motivo que você tá precisando, ó. Refinanciar dívidas, investir em negócio, fazer uma reforma, comprar um carro. Você coloca o motivo que você quer o empréstimo, tá bom? Colocou o motivo que você quer, você vai colocar... Deixa eu colocar o motivo aqui, investir em negócio. Eu gosto de usar sempre investir em negócio. Mas aí você escolhe de acordo com a sua preferência. Coloquei investir em negócios. Antes de eu colocar simular, ó. Aqui, ó. É online do início ao fim. Então, você não vai precisar ir na financeira, ir no banco. É tudo online pelo computador ou pelo celular, tá bom? Ó. Taxas a partir de 1,19 ao mês. Então, essa taxa de 1,19, gente, é uma taxa mentirosa. Porque é impossível aparecer uma taxa dessa, tá bom? Já tô adiantando pra você. Vai ser uma taxa maior. Mas quem sabe você dê sorte e consegue uma taxa assim. É difícil, já vou adiantar, tá bom? Ó, o limite de 1.000 até 50 mil reais, tá bom? Parcelamento em até 36 vezes. O dinheiro cai na sua conta em até um dia útil, tá bom? Então, se você for aprovado, em um dia útil o dinheiro vai estar na sua conta. Depois que você colocou o valor que você quer aqui, em 36 vezes, coloquei investir em negócio. Eu vou colocar simular, tá bom? Coloquei em simular, apertei aqui em simular. Vai pedir pra eu preencher algum cadastro, ó. Apareceu aqui pra mim. Para seguir com o seu pedido, você precisa criar uma conta, ó. Tem que criar uma conta, tá bom, pessoal? Como é que faz pra criar a conta? Eu vou clicar nessa setinha azul aqui embaixo, ó. Aperto na setinha azul. E aqui eu pedi pra eu preencher um cadastro, ó. Diz aí o seu nome completo, celular, e-mail. Aqui eu tenho que preencher todos os meus dados pessoais pra aparecer aqui se eu consigo empréstimo ou não, tá bom? Eu não vou preencher aqui os dados pessoais, tentar solicitar o empréstimo, porque não é o motivo eu querer o empréstimo. Eu gravei mais esse vídeo pra mostrar pra você as etapas. Mas é bem fácil, você vai preencher todos os seus dados e no final vai aparecer se apareceu valores aprovados pra você ou não. Porém, pra você chegar nessa página inicial aqui que eu estava, sabe essa página inicial da Geru? É bem fácil, ó. Você vai acessar aí no seu computador mesmo. Pode ser no celular ou no computador. Você vai acessar primeiro o Google. Ó, você vai escrever aí no Google assim, ó. Geru empréstimos, tá bom? Pode escrever Geru empréstimo pessoal. Escreveu Geru empréstimo pessoal, você vai apertar Enter. Enter, apertou Enter, você vai ver aqui a opção, ó. Anúncio, você não vai apertar esses anúncios aqui, tá vendo? Vai descendo pra baixo. E aqui, pessoal, é o geru.com.br, tá vendo? Nessa parte aqui, é esse daqui que é o link. Você vai apertar aqui, ó. É empréstimo pessoal. É só apertar aqui empréstimo pessoal, ó. Eu vou apertar aqui e automaticamente eu vou pra página que eu estava, ó. Pra mim tá simulando o valor, tá bom? Aí você simula o valor que você quer, coloca o objetivo, como eu já disse. Em quantas vezes você quer parcelar e aperta em simular. Apertou em simular, você já vai solicitar o seu empréstimo pessoal. Agora, bem rápido e fácil, beleza? Pessoal, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, tá bom? Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Fala aqui pra mim também nos comentários. Se você vai tentar fazer esse empréstimo, tá bom? Qual é o motivo do seu empréstimo? Deixa aqui também, pra gente bater um papo melhor, porque a gente consegue conversar. E eu, se puder tirar suas dúvidas, eu vou tirar todas suas dúvidas também. Como eu já disse no começo do vídeo, eu respondo todos os comentários, tá bom? Então, só comentar aqui que você vai ter a sua resposta. Um grande abraço. Fica com Deus. Aqui na tela eu vou deixar uma playlist pra você, com mais de 70 vídeos falando só de empréstimo, e mais uma playlist de cartão de crédito, tá bom? Então, tchau, tchau. Fique com Deus e com certeza te espero no próximo vídeo.